Oi meus amores, eu acabei de acordar, já tô aqui ó, com meu suquinho detox matinal e hoje eu vou gravar um tutorial de maquiagem belíssimo pra vocês, perfeito, mas antes eu vou tomar café com a minha família né, porque vocês sabem, família é base, se eu não tomar café com a minha família não é um bom dia, então eu vou ali pra fora e eu vou filmar tudo pra vocês porque é isso que as blogueiras fazem né, elas filmam tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Cries, tommy get my suicide Amém. Amém. Amém.